Pois o dia 23 de abril é o dia mundial do livro instituído pela Unesco há quase 20 anos. Esta é a data de nascimento e de morte de grandes escritores, por exemplo, Shakespeare, Cervantes, entre outros. E jovens, e a internet, a nova literatura, tudo isso é assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos recebendo a editora do site Guardiã da Meia-Noite, a Sheila Flores, e a resenhista do site Sobre Livros, Luciana Correia da Silva. As duas são amigas e participam no Facebook, elas já têm outras, já têm outros grupos, e já fazem outras, a gente apresenta aqui, mas tem muitas outras funções. Me diz, para promover esses encontros, né? Porque assim, a gente está falando do prazer da leitura, mas é um prazer da leitura que depois tem o encontro, tem a roupa que usa, tem a caracterização toda das meninas. Tem as almofadas que nós mandamos fazer. Tem as capas de livro que a gente vai mostrar agora, que são umas gracinhas, tem tudo. Isso tudo, como é que funciona, assim, os locais? Está mostrando aí, esse aí foi na Saraiva que vocês fizeram. Na Saraiva do Praia de Belas. Foi o tipo de divergente. A gente nota uma grande abertura, assim, nos últimos, acho que nos últimos dois anos, né? Isso. Porque antes era uma... Era muito no eixo Rio-São Paulo, dificilmente vinha alguma coisa para cá. O pessoal daqui do Sul reclamava muito, a gente não tinha eventos. O pessoal do mangá, às vezes, que a gente encontra, que eles gostam da... Que é bem forte. Que é muito forte. Eles tinham um pouquíssimo espaço. Exatamente. Agora não, agora a gente já tem... Aqui em Porto Alegre a gente tem forte a Saraiva do Praia de Belas e a cultura lá do Bourbon Country, que são espaços que sempre disponíveis, eles querem nossos eventos, eles querem a divulgação. A Saraiva virou praticamente a nossa segunda casa, assim, para eventos. É muito gratificante a gente ver que nós temos um grande acesso a eles, assim, porque nós normalmente negociamos diretamente com as editoras e depois nós vamos com as livrarias. E por isso que nós conseguimos trazer tantos eventos para Porto Alegre atualmente. Porque antigamente partia da editora tudo. Eles vinham à livraria, ao tema do evento e saíam a procurar um mediador. Hoje não. Como nós já temos parceria com a maior parte das editoras do país, e nós já requisitamos os eventos. E já organizamos toda a infraestrutura junto com as livrarias e já recebe o pessoal. A preocupação com a acessibilidade, essas editoras, tem audiolivros? Existe alguma... Tem, tem muitas que tem audiolivro. Os e-books é uma coisa que realmente chegou para ficar. Claro, não substitui o livro físico, mas nós já temos editoras, por exemplo, que estão lançando séries inteiras somente e-books. Não estão lançando mais em livro físico. Porque daí pode aumentar muito. Exatamente. Ou algum determinado série que, por algum motivo, não teve um público tão bom aqui no Brasil, para o livro físico passou a ser editado somente e-book. Então, é a tendência hoje. Mas audiolivros tem algum? Audiolivros tem bastante, mas aqueles mais antigos. Tipo, Marley E, ou livros menores. E já que passaram algum tempo na lista de best-seller do livro físico, hoje eles têm audiolivro. Porque tem uma demanda, isso é uma pergunta de um telespectador nosso que se preocupa bastante com a questão da acessibilidade, né? E para disponibilizar esse livro para cada vez mais pessoas. Nós temos um número muito grande de pessoas com alguma deficiência. Exatamente, mas o audiolivro normalmente hoje não está sendo os lançamentos. A gente ainda tem dificuldade de encontrar os lançamentos. São os grandes sucessos, somente. Mas tem bastante. Existe, mas ainda é pouca escala, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalhavam comigo em outra empresa e moram em São Paulo, que a vida deles hoje é audiobook, porque eles ficam muito tempo em engarrafamento e no trânsito, e eles usam esse tempo para o uso do audiobook. E isso é um filão muito grande de mercado que está crescendo. Também, não só a pessoa com deficiência, mas também essa pessoa que fica trancada no trânsito. E quer ocupar o tempo dela com alguma coisa prazerosa. Eu acredito que ainda vai crescer muito isso aí. Eu também acho. Eles ainda estão... Eu acho que aqui em Porto Alegre nós não vemos tantas pessoas ainda acessando esse tipo de coisa, se não for que tenha alguma necessidade especial. Mas nos outros estados nós já temos feedbacks de pessoas que utilizam, principalmente por causa do trânsito. Quem sabe na promoção dos debates de vocês, dos encontros, não surge essa demanda, e aí as editoras... Porque tem que demandar com as editoras também. Exatamente. Quando tendo a demanda... Só que tudo é questão de retorno, né? Às vezes a gente tem uma série que ama, eles não publicam nunca a sequência, a gente reclama, ah, mas vendeu pouco. Então a gente tem que divulgar mais. Isso, e aí nós fazemos a nossa parte de tentar alavancar essa série pra ver se ela volta a ser publicada, se os próximos livros chegam mais rápido na nossa mão. Exatamente. E isso é legal, porque tem muitas séries que o número de fãs aumentou por conta desse nosso trabalho, de querer realmente ter o nosso livro publicado mais rápido, e conseguir apaixonar as pessoas conforme nós nos apaixonamos por esses livros, por esses autores. Isso é muito legal. Claro. E, bom, e fora isso, vocês têm... Eu tô vendo aqui que é o grupo também, tem o Romances de Época Arqueiro, né? Que é da editora. Esse é da editora Arqueiro, só que ele possui duas gerentes, né? Uma blogueira do Rio e a outra é a minha colega do Guardiã da Meia Noite, que ela é de Pelotas, que nos conhecemos através do blog pela internet. E ela é a gerente. Esse é o nosso marcador do site. É, o marcador. Através do marcador eu tô mostrando, assim, os vários... Contatos. É, de todo o material que vocês trouxeram aqui. Esse é o material que a gente manda fazer. Tem a preocupação com o livro infantil também, dos livros, né? Que eu acho que tu tá fazendo, tu tá fazendo resenha. Mas teve uma proposta há um tempo atrás de... Ah, vamos resenhar livros infantis. Aí eu falei, gente, mas adulto resenhando livro infantil, né? Não vai. Aí a gente resolveu fazer, então são meus filhos que fazem resenhas mirins. Eu leio o livro pra eles e eles debatem e eu gravo, faço um videozinho de três minutos. E eles dando a opinião deles sobre o livro. Vocês acham que é chato, que é longo, que é demora. Então eles dão... É muito engraçado. É engraçado. Porque criança não tem filtro e é muito sincera, né? Então eu me divirto muito com sobre livrinhos. Porque assim, a gente tentou abranger mais uma faixa, né? Porque hoje em dia eles começam a ler muito cedo. Eu vejo lá em casa e pelas tuas também. A minha filha de dois anos adora livro, né? Os livros são dinâmicos. Muitas vezes é um brinquedo. Então eles querem participar. Eles vão nos eventos. Vão nos eventos. Eles saem com as compras deles feitas, separadas da nossa. E a gente tá mostrando o site sobre livros. E os sobre livrinhos aí, ó. Isso aí, é isso aí que a gente tem. Mafalha e Três Desejos. A gente já tem, eu acho que... E quais são os autores? São os autores, essencialmente, das editoras que vocês trabalham, né? É, mas tem autor nacional. Muitos nacionais de livro infantil. E franceses, noruegueses. Porque a editora Biru tá brinde muita, muita gente. E tem muitos autores nacionais também que lançam muita coisa independente. A própria Rosana Rios tem muita coisa infantil lançada independente, assim, com diversos selos. Que eu, inclusive, encontrei na biblioteca da escola da minha filha mais velha. É, se a gente tem acesso, a gente divulga. A gente tá divulgando. Eu não vou poder deixar de mostrar aqui. Porque, além disso, eu não sei como é que ela encontra tempo. Ela tá fazendo capas pros livros. Olha só que coisa maravilhosa. A capa, esse é pra um livro pequeno, né? É, livro de banco, aqueles pockets da LPM. Assim, foi uma necessidade que eu senti, porque eu carrego coisa de leitor viciado. Onde vai, leva o livro, né? Aqui, carrega no ônibus, ó. Leva no ônibus. Carregava, às vezes, na pasta, na bolsa, ou então suava na mão. Aí eu falei, vou inventar um jeito de carregar meu livro protegido pra não arranhar a capa, não amassar, não fazer orelha. Ou sair a tinta da letra na mão. A Sheila gosta muito, porque, às vezes, ela tá lendo algum livro desses mais eróticos, ela não quer que ninguém veja, aí ela usa. Sim, só abre no ônibus ali, só abre na página certa. Opa, já trancou aqui, ó. E o pessoal é muito curioso pra ver o que a gente tá vendo. E já vem com marcador e tudo, lindo. É, uma forma de prender. E aí, pra entrar em contato contigo, quem quer as capinhas. Eu tenho uma página no Facebook. A página, é, que aí ali eu gerencio toda, mando pra todo lugar do Brasil. Bom, endereços a gente vai dar na nossa página do Facebook também. Ah, e vocês têm o que que é essa sacolinha? O que que é os bons romances de época, que a gente já mostrou? Tem mais as sacolinhas ainda. Sempre tem brindes. Sempre tem brindes. É bóton, é marcador, é sacola. Cada evento que as editoras nos contatam pra fazer, sempre vem o livro pra fazer a divulgação e o sorteio pro público. Marcador, ecobag, camisetas, às vezes chaveiro, bóton. E eu tenho curiosidade com o figurino todo, quando o pessoal vai. Onde é que consegue aqui em Porto Alegre? Gente, assim, em Porto Alegre... Trocam ideias. Em Porto Alegre tem muita coisa hoje que você já pode comprar. Até no camelódromo já tem bastante coisa. Eu sei, porque como a minha filha, ela é fã do Percy Jackson, a gente compra muito pela internet. O filão é internet. Mas por aqui já tem bastante nas banquinhas. Porque, por incrível que pareça, o livro, depois que ele vira filme, ele vira tão pop quanto o Rockstar. Então, as pessoas querem assentar. Então, nós já temos camiseta, por exemplo, de divergente, da Cúpula das Estrelas, acampamento meio-sangue do Percy Jackson. Às vezes é um acessório, uma tiara, um anel, um colar. E isso é muito forte. E nós temos muitas lojas hoje na internet de fãs para fãs. Então, o pessoal que leu, gostou, hoje está produzindo e está vendendo. Com as logomarcas dos livros, com os trechos dos livros. É muito forte no exterior, o steampunk, que está chegando aqui algumas séries. Então, a gente já vê uma tendência também grande de querer usar essas coisas mais... Por isso, só para encerrar uma palavrinha, então, sobre livros e sobre tudo isso que vocês fazem. O maior prazer que deu isso, que mudou a vida de vocês. Eu acho que foi, além de conhecer livros maravilhosos, conhecer pessoas maravilhosas. Os livros me trouxeram... O amor pelos livros me trouxe amizades, parcerias. Muitas amizades. Tenho amigas, assim, que são irmãs. Nas horas que eu preciso, elas estão lá. E que foi a internet que me trouxe, a leitura que me trouxe. Em todo o Brasil, nós temos a nossa família hoje. Nós temos irmãs aqui. Eu e a Lu, nós somos amigas que se conheceram pela internet. Hoje, somos amigas pessoalmente, né? E temos outras pessoas de todo o país que nós nos encontramos nas bienais. E, especificamente, vão só para nos ver. A gente vai ter o que encerrar, mas só uma coisa. A Feira do Livro de Porto Alegre, vocês têm sempre... Nossa, muito. A gente tem eventos na feira? Temos. A Feira do Livro, a única coisa que é complicada é a gente conseguir espaço para encontro de fãs. Dificilmente conseguimos. Espaço pequeno. Exatamente. Mas, no ano passado, nós fizemos a mediação do lançamento do Perdida da Karina Hitch, pela Veros. Foi muito legal. Nós enchemos o auditório ali no Centro Cultural da CEF. Foi muito bom ali no Érico Veríssimo. Foi muito bom. Mas, gostaríamos de ter mais espaço para os encontros de fãs. Que bom. Então, quem diz que o pessoal não está lendo, olha, se enganou. Tem muita gente lendo. Tudo bem. E daí, para os clássicos também é um passo. É um passo. Mas, muito obrigada. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania vai ficando por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.